Fala aí, povo bonito! Aqui é a Malantro202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal mais um vlog que você prefere. Vocês fazem as perguntas e eu digo qual deles eu prefiro. Eu já expliquei isso milhares de vezes, né? Pelo menos hoje eu não fiz a intro, parecendo que tava cagando. Malena, manteiga ou requeijão? Sabia que eu odeio requeijão? Eu odeio muito requeijão. Eu não gosto de requeijão, sério. Nem de requeijão, nem de maionese. Então, manteiga. Malena, você prefere raspar o cabelo, não crescer mais ou nunca mais sair de casa pra nada? Eu prefiro raspar o cabelo e não crescer mais, porque existem umas coisinhas, né? Esqueci o português aqui, peruca! Tem peruca. Os perucas, os toquinhas e já era problema resolvido. Sair de casa nunca mais é um grande problema. Starbucks ou Outback? Depende. Num dia frio? Outback. Eu ia falar num dia frio pelo Starbucks, não. Mas o Outback tem aquele franguinho, galera. Aquele franguinho do Outback. Só tem o Outback, que é muito bom. Malena, prefere morango ou chocolate? Senhores, pra que escolher entre os dois? Vamos unir morango com chocolate. Unir, assim, virar uma super coxinha. Não, uma cadeira. Mano, morango com chocolate é sucesso, é amor, é carinho. No fundi ainda, é muito bom. Pra que escolher nos dois? Vamos juntar? É melhor, vamos juntar, irmãos. Alô, irmãos. Pra que escolher? Vamos juntar? Vamos! Ser linda e gordinha ou ser feia e magra? Senhores, sério que eu tenho que responder essa pergunta? Sério? Que eu tenho que responder? Acho que eu não vou nem responder. Acho que só o fato de eu ter falado de comida já nesse vlog, já responde. Isso aqui também já responde. Você prefere pavê ou pudim? Amo você. Se eu falar pra vocês que eu nunca comi pudim na minha vida. Eu não tô brincando. Eu realmente nunca comi pudim. Rodízio e comida separada? Meu filho, a regra é clara. Comer sempre, parar jamais. Ou seja, no rodízio vale mais a pena porque você paga uma vez só e come o quanto você quiser. Logo, rodízio, senhores. Rodízio. Perder a mão ou o pé? Cara, esse é difícil. Eu acho que eu prefiro perder uma mão. Porque andar é muito importante e a gente consegue se adaptar. Acho que mais fácil. Sem uma mão do que sem um pé. Talvez. Ou não. Eu acho que eu prefiro perder um pé, que aí eu uso uma prótese. Eu posso usar prótese pra falar? Se eu puder usar prótese, pé. Se eu não puder usar prótese, mão. Mana, prefere fotografar ou ser fotografada? Eu prefiro mil vezes fotografar. Até mesmo porque eu tô começando a tomar gosto com isso. Eu comprei uma outra câmera junto com o Popoc. A gente comprou um combo de câmera. Eu comprei uma câmera a mais pra fotografia. E eu tô pegando gosto de fotografar. Fotografar é muito legal. E eu prefiro fotografar de ser fotografada. Porque eu nunca fico bem nas fotos que os outros tiram de mim. Se é selfie, mando bem. Se tiram foto de mim, não. Aí o bagulho fica louco, fica pepiscroto. Fica rude. Ter um futuro garantido e deixar um sonho de lado. Ou correr atrás de um sonho com um futuro incerto. Eu prefiro mil vezes correr atrás de um sonho com um futuro incerto, cara. Porque quem acredita sempre alcança. Escutar MC Brinquedo ou MC Melody? MC Brinquedo, senhores. Meu amigo, meu amigo. Pra você que não sabe, eu tenho meu nome em uma música do MC Brinquedo, cara. Escuta. Tá vendo? É lindo. É lindo. É maravilhoso. Eu tenho meu brody. Meu brody. Ensinhei MC Brinquedo jogar Minecraft. MC Brinquedo superior. MC Melody. Se você puder comer uma coisa pro resto da sua vida e tivesse que escolher entre sorvete e pizza, qual você escolheria? Pizza, senhores. Pizza é superior. Sorvete é gostoso. Sorvete é gostoso, mas pizza é pizza. É massa. Tem molho, brother. Tem queijo. Você não vai achar um sorvete de pizza. Ser uma sereia ou viajar pelo espaço-tempo pra onde você quiser, quando quiser. Querida. Não brinca com meu coração. Não brinca com meu coração. Eu acho que eu preferiria viajar pelo espaço-tempo pra onde quisesse, quando quisesse. Porque eu iria pra vários lugares. Ser uma sereia, eu só seria uma sereia. Eu teria que ficar dentro de uma banheira. Eu tinha esquecido a palavra. Ou eu tenho que morar no mar, cara. Não, eu prefiro sair por aí brincando do tempo. De volta para o futuro, assim, bolado. Eu prefiro, prefiro. Gráficos bonitos e jogo ruim ou jogo bom e gráficos ruins? Jogo bom e gráficos ruins, senhores. No que adianta você ter um jogo lindo e maravilhoso e o jogo é na merda, se a história é horrível, se a jogabilidade é travada, não dá pra jogar. Prefiro mil vezes um jogo que você consegue se divertir jogando e que não tenha gráficos tão bons. Ou gráficos ruins. É importante, é o que importa, não é brincadeira, é adversão mesmo. Ser abduzida ou um apocalipse zumbi? Eu adoraria, adoraria vivenciar um apocalipse zumbi, mas provavelmente eu iria morrer. Eu iria me virar um zumbi. Eu acho que eu prefiro ser abduzida, porque aí eu posso fazer as amigas alienígenas, né? Posso fazer as amigas alienígenas e eu posso conhecer um outro planeta. Então eu acho que eu prefiro ser abduzida. Prefiro Todd ou Nescau? Todd, senhores. Todd, Todd é superior. Desculpa, apenas. E falando em Todd, senhores, eu participei de um vídeo no canal da Todd. Foi bem legal com as vacas. As vacas até pularam em cima de mim, fizeram um montinho, horrores. Cara, clica na anotação que tem aqui no vídeo, que você vai lá assistir, que tá muito, muito legal. Esse foi o nosso Você Prefere da Semana. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se gostou mais, é compartilhando as suas redes sociais. Manda pra mim no Twitter as suas perguntas. Hashtag Malena Prefere, que eu vou pegando ao longo do tempo. Certo? E diga aqui embaixo o que você prefere das coisas que eu respondi aqui hoje. Certo? Tem um vídeo aqui em cima. Tem um vídeo aqui em cima. Vai lá, clica lá. Vai assistir outro vídeo. Vai ver outro vídeo. Tá bacana. Estamos aí mais, quase um, duas semanas na nova fase do canal. Um vídeo te leva pro outro. Você deve ter perdido algum vídeo. Então clica aqui. Assiste esse. Aí vai vendo vários. Clica lá. Não esquece de ver o vídeo da Toddy, também que tá aqui embaixo na descrição. Vamos invadir os comentários novamente. Hashtag Somos Bonitos. Comenta lá no vídeo da Toddy. Vai? Comenta.